Música Olá pra você de casa, é com grande alegria debaixo desse sol maravilhoso que eu dou a seguinte notícia O programa Ultracão está no ar E a partir de agora, neste primeiro bloco, você conhece o trabalho magnífico feito pela UIPA A União Internacional Protetora dos Animais Vem comigo, Tatão Música Uou! Bom, e agora nós vamos conhecer a UIPA, que é a parte de dentro Quem vai nos receber é a Cristina, oi! A Cristina é voluntária, né, da UIPA? Quanto tempo? Sete anos Sete anos? É legal ser voluntária daqui, né? É legal O que você faz aqui? Bem, assim, eu faço um pouquinho de tudo Trabalho nas adoções, ajuda a UIPA através do Facebook Pessoas que entram em contato com a UIPA, querendo encaminhar algum gatinho, um cachorrinho para adoção Faço esse trâmite com empresas também, é bem interessante Legal, agora eu quero conhecer a UIPA, posso entrar? Pode, vamos lá Então vem gente, vem comigo Nossa, e já tem um monte de filhotinho logo na entrada aqui, Cris? Tem, esses daqui também foram abandonados, tá? Agora vão ser preparados para adoção, vão ser castrados, fêmea e fugados, que já foram São cinco irmãozinhos? Na verdade são sete, aqui dois já estão sendo castrados Deve ter quanto tempo? Uns dois meses? É, acho que eles estão perto de três meses, tá? Agora, como a castração é de gancho, é super fácil de fazer, é rotineiro para o nosso veterinário, então não tem risco nenhum Quanto mais rápido você fizer a castração, menos chances de eles terem câncer no futuro Ah, que interessante Como que esses cães chegaram aqui, Cris? Então, esses daqui foram, a UIPA os acolheu, eles foram abandonados dentro de uma caixa, tá? Aqui na frente? Não, não, não foi, foi um pedido de socorro mesmo Só que, infelizmente, não dá para a UIPA acolher todos Porque a gente recebe milhares, centenas de e-mails de pedidos de ajuda Mas, infelizmente, não dá para atender todos Mas, na medida do possível, se eles estão em zona de perigo, de sofrer algum acidente, a UIPA resgata Tá certo O que que tem para lá agora, Cris? Então, aqui são os canis, tá? Nós temos por volta de 1.200 animais 1.200? 1.800, 800 cães e 400 gatos Tá? Bastante E todos estão disponíveis para adoção? Todos, todos estão disponíveis para adoção A gente só não está contando filhote Porque filhote entra e sai muito rápido da UIPA Então, é mais fácil para conseguir dono, né? Os filhotinhos Sim, sim Infelizmente, a maioria das pessoas ainda prefere só adotar filhotes, né? Se esquecem dos mais velhos, infelizmente Dá para perceber que aqui, assim, os canis são bem organizados, né? Quanto tempo existe a UIPA, Cris? A UIPA foi fundada em 1895, ela é a instituição mais antiga no Brasil de proteção animal Tá, e são quantos voluntários como você, Cris? Nós estamos hoje com 18 voluntários É pouco, né? Pela quantidade de animais que tem aqui, não é? Sim, é pouco, mas assim, no dia de feira é que eles vêm atuando mais, né? Porque durante a semana as adoções são bem baixas, tá? É mais assim mesmo, sábado ou quando nós fazemos as feiras Que a gente faz uma grande divulgação delas Cris, é comum chegar muito cachorro aqui Como é que é, assim, por exemplo, a quantidade de cachorros que vocês conseguem donos Conseguem mandar para adoção e a quantidade de cachorros que aparecem aqui abandonados? Sempre é maior o número de abandono do que o número de adoções, infelizmente E agora, dezembro, janeiro, o número de abandono cresce 10 vezes mais do que as adoções Porque as pessoas vão viajar, não querem adotar um bichinho Preferem adotar em fevereiro, março Quem adotou em meados de novembro, chega em janeiro, quer devolver porque quer viajar Então não pensa, por isso que a gente sempre fala para o adotante Pense, quando você for viajar, qual que vai ser o teu plano B? Onde você vai deixar o cachorrinho? Em hotelzinho? Com parente? E as pessoas se esquecem disso Então chega no final do ano, não tem onde deixar Às vezes não tem dinheiro para custear um hotel Devolve para o IPA ou abandona na rua O que é o pior, né? O que é o pior Agora, Cris, dentro desses cães, né? Dentro desses cães que chegam aqui Eu acredito que a situação de maus tratos, né? O abandono em si já é um maus tratos aí, terrível Mas eu acredito que existe... Bom, o ser humano, muitas vezes o ser humano é cruel E pela sua experiência aí, por estes anos de IPA Qual foi a situação que mais te chocou? Mais te deixou, assim, triste pelo que aconteceu, pelo que você viu? Ah, tem N número de casos, tá? É que as pessoas, a população é muito leiga Sobre a crueldade que é cometida contra um animal Leiga em que sentido, Cris? De não ter noção do tipo de crueldade que o ser humano é capaz de fazer contra um animal Por que? Isso não é divulgado? Não é divulgado Hoje, pelo menos, tá mais ou menos... As pessoas estão enxergando um pouco esse outro lado Mas, grande parte, desconhece totalmente Então, a gente já chegou, você pega cachorrinhas aqui, estupradas Sabe? Você fica assim, nossa! É, chocante É triste Nós temos aqui casos de um pitbull que a polícia trouxe Que estava com uma faca no pescoço Andando na rua, com aquilo pendurado Meu Deus, que horror E outro pitbull que sofreu traumatismo craniante Tanto levar uma pancada na cabeça E, se você for olhar, são pitbulls bonzinhos Porque a polícia colocou, tirou da rua, pôs no carro da polícia e trouxe pra cá Ou seja, se ele tivesse que ser agressivo, a gente tinha sido com os policiais Puxa, que bacana! A polícia militar fez isso? A polícia militar, é A polícia traz muitos animaizinhos, assim, em estado crítico pra UIPA Nossa, eu quero aproveitar, então, e parabenizar a polícia militar, né? Porque, às vezes, a polícia militar, Cris, é muito... Não, assim, a polícia militar, muitas vezes, a polícia militar acaba sendo Incrível, ironicamente marginalizada, né? Às vezes, por culpa de um ou outro que se afasta, né? Que sai da conduta que deve ser seguida Então, eu quero dar parabéns, principalmente, para os policiais militares Que trouxeram esses cães aqui Puxa, que bacana! Eu gostaria muito de conhecer um policial militar desses Puxa de bombeiros também, quando pega, resgata algum animalzinho aqui no Tietê Que é jogado no rio Os bombeiros têm um trabalho fantástico, eles são da polícia militar, né? São, é E eles acabam trazendo pra cá, né? Pra ser socorridos E eles aguardam por adoção ainda São pitbulls bonzinhos, tá? A gente também tem adestradores voluntários Que estão fazendo um trabalho super legal com esses cães Assim, porque às vezes é um problema comportamental Não sabe andar de coleira, pula Então, eles estão fazendo esse trabalho Tá saindo muito bem Pessoas que adotam, assistem dificuldade, ensinam o cachorrinho A fazer as necessidades no jornal Esse grupo de adestradores também orienta as pessoas E a gente só deixa os pitbulls bonzinhos pra adoção Aqueles casos que eles são muito agressivos Esses não, continuam na UIPA Continuam aqui Agora, esses pitbulls que você comentou agora há pouco Um deles com a faca no pescoço, né? Outro com traumatismo crâniano Eles sobreviveram, Cris? Sobreviveram, sobreviveram Eles estão aqui, vocês sabem Ah, eles estão aqui ainda? Não Ah, mas é claro que eu quero conhecer Eu não aguardo de adoção Vamos lá, então? Vamos, então Vamos conhecer É esse aqui, Cris? Sim, esse aqui é o Genésio Ele chegou com uma pancada na cabeça Esse é o que teve traumatismo crâniano Traumatismo crâniano Vem cá, vem, amor Ai, que lindo Ele é super novinho E ele tá no acordo de adoção ainda Ai, que vontade de levar pra casa Ele chegou bem magrinho Tá, agora que ele engordou Nossa, ele é muito lindo Deixa eu achar uma frestinha aqui pra fazer carinho nele Ah, vem cá, Genésio Ô, Cris, ele tem em média assim Quanto tempo, hein? Vem pra cá, vem pertinho Por volta de um ano e meio a dois anos Filhotão, hein? Filhotão Ele fica na porta porque ele sabe Que quem chegou na porta vai levar ele pra passear Ah, então deixa eu ir na porta Vamos lá na porta, Tatão Vamos lá na porta Ai, que gracinha Você quer passear, Genésio? Ah, ele sabe andar na coleira bem? Sabe, sabe andar na coleira Olha Ele quer sair O negócio dele é passear Poxa vida Você de casa que quiser adotar um pitbull Olha só o Genésio Que lindo Tem entre um ano e meio, dois Tá doido aí pra conseguir um lar E olha como ele é mansinho Meu Deus, que lindo Ó, tô com a mão dentro da boca dele A gente sempre pede que o adotante do pitbull Tenha consciência de que é uma raça forte Que exige um espaço Exige passeios constantes Não tenha contato com outro cachorro São raros os pitbulls que gostam da presença de outro, tá? E tem consciência disso Que é um cão muito forte Cris, já que ele tá com vontade de passear Será que a gente não pode pegar uma coleira E dar uma voltinha com ele aqui dentro? Ou os outros ficam com ciúmes? A gente pode pedir pra um dos meninos dos tratadores Eles tiram ele e tomam a voltinha com ele E aquele outro que chegou com a faca no pescoço, Cris? Tá na outra ponta da UIPA Vamos lá Quero conhecer ele também Ô Cris, quem que mantém a UIPA, né? Assim, quem que financia essas rações? Os veterinários, né? Todos os custos que saem daqui A UIPA, ela vive basicamente, assim, da clínica veterinária Que toda a renda que entra na clínica é revertida pro abrigo Através de associados, contribuintes mensais e de doações Basicamente é assim Então a gente precisa de muita coisa Essas doações são basicamente o que? Rações, produtos de limpeza Isso, ração, produtos de limpeza Tinta Nós temos que pintar os canis E nós não temos A gente fez agora mais cinco canis novos E foi um custo muito alto Porque são as telas que saem muito caras Mas infelizmente pra conter animais como pitbull A gente tem que reforçar mais uma tela Não é uma tela normal É bem forte E também tem os funcionários, né? O UIPA tem 18 funcionários Fica funcionário aqui dentro 24 horas Porque é a noite que precisa continuar Tendo um ou dois tratadores pra cuidar deles, né? A UIPA gasta quanto por mês aí pra manter todos esses funcionários? Qual que é o balanço aqui? Tem que ter muito dinheiro Porque são 18 funcionários Tem veterinário Tem compra de medicamento Tá? O terreno é próprio? Então, o terreno é cedido pela prefeitura Tá? Mas tem pagamento de água, de luz Isso é normal O cachorro que levou uma facada no pescoço Tá aqui, Cris? Tá nessa baia aqui? Esse aqui, ó, o Thor Eu acredito Eu acredito Ô Thor, vem cá, vem Eu não acredito Você levou uma facada no pescoço? Meu Deus E tem a marca ainda, Cris? Então, ele tem a marca no pescoço, tá? Que foi a facada E ele também teve problema urinário Ele também teve que sofrer uma cirurgia Tudo por conta da facada? Então, o problema urinário não deve ter sido Eu acho que ele já tava vindo com um cálculo renal Ou alguma coisa parecida Então, chegando aqui, os veterinários perceberam Que ele não conseguia fazer xixi Ele teve que fazer uma cirurgia também É do lado de cá, que foi machucado? É que como o animal, o pelo cresce Se esconde Mas ele também tem no Facebook Fotos dele Quando ele deu entrada na UIPA Tadinho A gente pode entrar? Então, é meio difícil entrar, né? Com muitas coisas Porque ele pode se sentir ameaçado De você estar entrando no território dele Eles ficam, assim, isolados, né? Normalmente tem um cachorro em cada baia Eles não se dão bem com outros cães? Não O pitbull, assim Ele geralmente, se não é criado junto com outro cão Ele tente a estranhar, tá? E como ele é uma raça muito forte Talvez ele nem seja agressivo Se você fizer com outro vira-latinha Que é meio chato Se tem mais de brigar com ele É claro que o Thor vai ganhar na briga Porque ele é muito mais forte Às vezes aquela mordidinha pra Fica na sua aí Não mexe com quem tá quieto Pode machucar É Então, o pitbull sempre fica isolado Tá certo Poxa, mas Eu fiquei muito triste De saber que uma pessoa Tem a coragem de fazer isso, né? Colocar a faca num cachorro Apesar que fazem isso com o ser humano também Fazem isso com crianças Com os idosos, né? Assim, eu não sei onde que o ser humano vai Mas eu fiquei muito feliz De saber que ele sobreviveu Que ele tá aqui Tá disponível aí pra adoção Tomara que seja adotado logo Interessante É que ele teria tudo Pra ter raiva da gente Tudo Ter medo Quando a gente se aproximasse Que ele pensasse Pô, vai me enfiar uma faca no pescoço de novo Mas não Pra você ver Que eles são dóceis mesmo E eu acredito, sim Que o pitbull Ele é bravo Conforme a criação que ele tem Seu gatil aqui também, Cris? Vamos lá no gatil Ai, eu adoro gatos Aliás, eu adoro bichos Pra adoção de um gato A pessoa tem que tá, assim Bem ciente De que ele é diferente do cachorro, tá? Ele vai pular nos móveis Ele tende a arranhar Sofá E aqui, a gente pode entrar? Pode, vamos lá Consegui Pelo menos aqui, né? E olha só como é seguro Aqui tem dois portões, né? Pra garantir mesmo Que eles não fujam